O que que é isso aqui, Américo? É o merecido descanso do guerreiro. Pronto! Amendoimzinho crocante e cerveja trincando. Amendoim e cerveja. Cerveja? Quem é essa senhora sacoleira? Senhora? Sacoleira? Você surtou? A gente é irmão, garota. Jura? E virou? Esse negócio de não poder escolher a própria família é muito louco mesmo. Quer saber de uma coisa? Eu estou exausta. Eu vou descansar na minha suíte. Arruma um lugar aí na casa pra você dormir, tá? Porque até o Betinho voltar, essa suíte é minha ninguém. Acho que eu vi primeiro. A Nina tem a chave também. Tem, ó? Tem, claro que tem, sogrinha. Tá na tua bolsa. Jura? Sogrinha? Que palhaçada é essa aqui agora? Achei! E a palhaça aqui é você? E eu vou acabar com o seu círculo agora. Porque o seu superiorzinho... E a suíte é minha ninguém tá pacífica. É, eu vou acabar com o seu círculo. 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 Sai daí, sai daí que você vai ver. A Mary? Bro, você perdeu a noção do perigo? Ficou louco. Se a Nina chega aí e te vê à toa assim no sofá... O senhor Paulo tá ganhando? Tá quase, quase. Tio, a Nina já chegou e a sorte chegou junto. E tá sorrindo pra mim. A Nina tomou um choque, perdeu a memória e tá fazendo tudo dentro de casa. Ainda me trouxe um amendoinzinho e uma cervejinha. Se a sorte sorriu pra você, vai sorrir pra mim também, bro. Só que no altar. Onde é que ela tá? Tá lá em cima. Tá lá em cima, tio. Vai lá, tio, vai lá. Essa suíte é minha, minha, minha. Um, dois, três e já. Pois não, senhor. O Améric está te chamando pra servir o almoço. Ah, sim. Améric? O senhor surtou, seu lindolfo. O Améric jamais seria louco de chamar a Nina pra trabalhar pra ele. Eu tô louco aí de felicidade porque eu vou casar com a minha noiva. Que noiva. Você, Nina. Minha vida. Meu amor. My everything. Eu jamais me envolveria com um homem assim tão... Tão, assim, tão... gasto. Quem ama o feio bonito me parece. É? É. Eu não sou gasto. Não. Eu sou um gato. Não, meu Deus. Eu sou um gato. Não, não, não. O que é isso? Não, não, não. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor para. O senhor para. O que é isso? Não, o senhor se contrai. O que é isso? O que é isso? O senhor, minha mãe, ó. Eu vou, eu vou lá ajudar, ajudar o meu, meu genrinho que ele tá precisando de mim. O que é isso? Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Não fica com o senhor não, Dorinha. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. E eu vou descobrir. Descobrir. Sim, pelo amor de Deus. É verdade que eu tô noiva de um homem e vou me casar com um cara que tem de lindo só um pedaço do nome? Aham, aham. Era segredo. Ah, papai. Mas o nosso amor é tão grande que não dá mais pra disfarçar. Nós, nós vamos casar. Eita, quem que vai se casar aqui? Tua avó, Michelle. Eu sou sua avó? Que neta linda. Meu Deus. E com QI acima do normal. Uau, linda e super dotada. Super dotada de burrice. Dá um beijo na vovó. O quê? Você não gosta que eu te chame de vó? Não gosto? É? Eu não gosto.